Fala pessoal, Rodrigo Costa falando aqui do blog EletrônicaParatuda.com Esse vídeo aqui é para mostrar como dessoldar um CISMD, que vocês estão vendo aqui Com um ferro de solda comum, pessoal, um ferro de solda comum Um Icari de 30 watts, ok? Comum, um ferro de solda com nada de ponto especial E pessoal, é isso, um ferro de solda comum Como a gente dessolda um CISMD sem ter estação de solda Sem ter sopro de ar quente, por aí vai, utilizando ferro de solda comum Bom, essa placa aqui é sucata, é mesmo Vocês estão vendo que esse aqui explodiu um dia, né? Uma placa de TV e tudo E a gente vai dessoldar esse cara daqui, tudo bem? Então agora o que eu vou fazer é Vou limpar a placa, tenho álcool isopropílico Vou limpar aqui, ó, o CISMD Uma escova de dente Para deixar os terminais mais aptos a receber a solda Para dessoldá-lo, na verdade, né? Pode ser rápido, pode ser devagar Só não precisa fazer força Para as cerdas ficarem Bem aderidas ali Pronto, o álcool isopropílico não tem água Então ele está secando E a gente vai utilizar aqui agora Um pouco de fluxo Um fluxo, pessoal Tá? Eu sei que tem vídeos aí Inclusive eu quero mencionar agora Que eu aprendi a fazer esse tipo de trabalho Ouvi a primeira vez Há cinco anos atrás Tá? A gente está em 2020 agora Com o nosso amigo André Quintal Que eu recomendo fortemente É um cara que entende muito de áudio E ele é técnico eletrônica também Como eu Tá? Mas só que Ele Ele não Nunca utilizou um fluxo Para fazer isso E eu vou utilizar um fluxo líquido Para dessoldar Ou vou tentar Vamos lá Estou molhando aqui os terminais Do componente Que eu quero dessoldar Tá, pessoal? Pronto Então, pessoal Uma vez isso feito O que a gente vai precisar aqui agora é Uma solda Um bastãozinho de solda Tá? De baixa fusão Baixa temperatura Baixo tempo de fusão Ok? Ou seja O que significa? Isso aqui É para a gente utilizar Nesse tipo de circuito Nesse tipo de serviço Na verdade Que é diferente Da solda comum Vocês veem até A espessura da solda Essa aqui é uma solda comum De chumbo De chumbo não De livre de chumbo E tudo comum E essa aqui não Essa aqui é de baixo tempo de fusão Que a gente vai utilizar Para dessoldar Normalmente é vendida em bastão E inclusive Se encontra até na China Hoje em dia Tá? Então beleza Vamos lá A gente vai fazer o que? Vamos aplicar essa solda aqui Vou Utilizar aqui O ferro de solda Tô pegando E ó Já aplicamos o fluxo Que muitos não utilizam assim Utilizam a pasta Mas vamos utilizar assim E ó O fluxo é pra que a solda Aplique mais rápido Tá pessoal? O colhe nos terminais Vamos fazer isso aqui Nos quatro cantos Desse CI SMD Ah mas Rodrigo Só funciona com pasta em solda Será? Com pasta de solda Na verdade Perdão A diretor tá me dando um help aqui Pra segurar a placa Pessoal E é isso Ó Aplica E a gente já tem que ter em mãos De preferência Uma pinça Tá? Pra poder Ah lá O 6 já tá solto Vocês viram? O 6 já tá solto Ó Uma pinça Para retirar Retirá-lo da placa Aqui ó Com o menor tempo possível Pra não fazer cagada Pronto Tá aí ó Removido o CI Coloca ele aqui do lado E tá feito Vocês viram pessoal? Tá removido Foi questão de um minuto Um minuto e meio Com ferro de solda comum Tá? Removemos o CI Sem utilizar pasta de solda Foi apenas o fluxo Fluxo comum E agora a gente o que? Vai limpar Como que a gente limpa isso aqui pessoal? Pra limparmos pessoal A gente vai precisar daqui ó De uma fita de soldadora Tá? Não sei se dá pra ler daí ó Fita de soldadora Não importa a marca não Aqui é da Icari Se a Icari quiser patrocinar o canal É muito bem vindo E Bom O que a gente vai fazer? Vamos tentar aqui ó Primeiro de tudo é limpar né? Tudo é limpar primeiro Então ó Alcoisopropil E Agora eu pego aqui um algodão Não O algodão vai deixar pelo Ok E agora a gente vai o que? Aplicar um pouco mais de fluxo E Aplicar a fita pessoal ó Então agora vamos lá O ferro E a fita Ó Apoia a fita E vamos passando ó Tá vendo lá? Dá zoom aí diretor Aí faz esse mesmo procedimento em todos os lados? É Aqui pode ser com Zulgador Aqui também Tá vendo aí? 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 Amém. Tá aí, pessoal. Tá limpo. Então, com a fita de soldadora, a gente acabou de limpar. Consegue ver aí, diretora? Dá o zoom. Tá limpo. E agora, pra ficar melhor, a gente pega de novo o alquizopropílico. Borrifada. Escovinha. E pronto. Tá aí, pessoal. Fete. Audio Jungle. Audio Jungle.